Olha só, meu, o Grêmio anunciou que nessa volta do Futebol 7, logo aí na frente teremos a volta de campeonatos, enfim, a disputa do Grêmio do Futebol 7. O Grêmio anunciou que o Maicon está de volta, isso confirmado, e o Léo Moura está muito próximo, acertado, de voltar também. Então o Grêmio vai reeditar uma dupla aí muito interessante, né, cara? Maicon e Léo Moura de volta ao Futebol 7. Claro, além do óbvio de falar do Futebol 7, é interessante a gente ver esses atletas aí que marcaram uma história recente, e que talvez, quem sabe, não sei o que a galera acha também, poderiam até receber algum tipo de homenagem, talvez até mais o Maicon, né, por ser a figura, a capita e tal, não sei o que tu pensa. Cara, antes do Maicon, o Léo Moura é um ícone do futebol brasileiro, né? Não só do... Vamos lá, o Morte, é engraçado, se alguém já viu as entrevistas dele, vai saber o que eu estou falando, se não, recomendo, procura, tem o Rico Perroni, tem o Charla Podcast, ele já foi entrevistado, ele fala várias vezes que o Grêmio deu oportunidade do único título que faltava, que ele sonhava na carreira dele, que era a Libertadores. Ele disse, claro, ah, queria ganhar uma Copa do Mundo, mas sabia que o nível era muito alto, talvez ele nunca conseguisse chegar, por mais que ele achava que algum tempo ele era o lateral de seleção brasileira, mas que, meu, a última oportunidade de ganhar uma Libertadores, e ele foi importante naquela Libertadores, a gente tem que lembrar disso, foi muito útil para aquele time. Então, com certeza, eu acho que ele merecia uma homenagem, mas sim, o Maicon, eu vou dizer de novo, o Maicon muda o estilo do Grêmio. A mudança de estilo que o Maicon causa ali em 2015 vai até o título da Libertadores. É toda uma sequência histórica, todo um movimento que o Grêmio faz para mudar o seu estilo de futebol, e começa pelo Maicon. Não é só calçado da fama, esse cara, para mim, faltou para o Maicon uma despedida, um jogo de despedida, um jogo para ele. Pena que acabamos caindo, mas se dá um exemplo, se não caímos naquele ano, eu achava que era muito interessante ter este jogo de despedida para o Maicon, para a torcida, para chamar a galera, nem que seja para um quilo de alimento, para a gente poder homenagear um cara que foi tão fundamental na nossa história. Concordo muito contigo. E tem mais uma ação, bem rapidinho, o Jogue na Arena, final de ano, costuma ter ídolos, como treinadores, e é uma oportunidade também para os torcedores participarem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar, quando eu joguei, era o Anderson Pou e o Tchek, os técnicos dos times, e é uma baita de uma oportunidade até financeira para o Grêmio, dali a pouco, fazer essa ação no final do ano, no Jogue na Arena, ter Maicon e o Léo Moura, por exemplo. Até porque para o Grêmio, seria muito viável, ter o Leonardo Berger jogando, provavelmente teria mais dinheiro aos cofres, teria mais público para o estádio, e eu acho que o Léo está certo mesmo. Mas, Bado, essa questão do Maicon, a gente concorda também, então foi um cara que te manifestou, né? Claro, eu sou fã do Maicon, fã, fãzaço do Maicon, eu amo Maicon de paixão, cara. Jamais vou esquecer, Copa do Brasil 16, o Maicon com o dedo em riste na cara do juízo, aquilo ali é o que mais me marca do Maicon, e eu lembro, tem um episódio comigo muito marcante do Maicon, que eu já era muito fã dele, e no final de semana, antes do jogo, eu fui levar, era aniversário meu e do meu filho, eu fui levar ele no shopping, no shopping de Porto Alegre, acho que era o Barra Shopping, para levar ele nos brinquedos e tal, e a gente está parado, eu olhei para o lado, estava o Maicon num esquema de crepe, depois eu descobri que era dele, e daí eu meio que paralisei assim, caramba, o Capita, e daí, cara, cheguei nele com meu filho para tirar uma foto, pá, ele é dos mais queridos, cara, sabe? Tirou uma foto com meu filho, não quis incomodar ele também, disse, cara, eu ainda brinquei com ele, na final, vamos estar lá, vamos estar lá, vamos para cima, brinquei ele, não, vamos para cima e tal, o cara super simpático, super do torcedor, e comprou a ideia do Grêmio, trouxe uma ideia, comprou a ideia do Grêmio, porque, o que eu digo, comprar a ideia do Grêmio, esse episódio dele, no final da Copa do Brasil, na expulsão do Pedro Rocha ali, mostra que ele tinha muita garra, como nós gremistas gostamos, só que ele jogava, ele não era aquele cara de dar pontapé, cara, e embora ele sabia dar, ele sabia bater por baixo muito bem, mas cara, o que esse louco jogou de futebol, ele mudou a história do Grêmio, naquele ano, ele muda a história, porque estávamos acostumados, a não ser o Grêmio de 2001, do Tite, que foi um time que jogou, mais bola do que teve raça, porque os outros jogaram muita bola, e tinham muita raça, esse time de 2016, que tem o Maico, como a figura de capitão ali, era um time que tinha muita raça, e jogava um futebol, cara, fora do sério, o Grêmio tem o Douglas, eu falei da ontem, o Douglas é o melhor jogador da Copa do Brasil, muito bem marcado nas finais, e daí o Maico, não, não, deixa para mim que eu resolvo a parada, deixa para mim, que nem o Douglas falava para o Pedro Rocha, cara, te movimenta, porque eu ou o Maico, nós vamos te achar, e o Maico achou o Pedro Rocha na final, para mim é um símbolo, amo demais o Maico, quero ele para sempre no Grêmio, como jogador de footset, como dirigente, categoria, cara, eu não sei, mas dá um jeito de deixar o Maico aí, porque ele pegou o DNA do Grêmio, e ele, de certa maneira, ele ainda modificou um pouco, e deixou, podemos dizer, cara, que ele deixou mais legal ainda, porque agora, depois do Maico, todo o volante do Grêmio, quer jogar, quer jogar, ele quer girar dentro de campo, ele quer jogar, e eu fico muito feliz com o Maico aqui. E é também um símbolo, Léo, só para fazer uma outra referência, é um símbolo também, que a torcida se pega muito, quando lembra do Maicon, e do D'Alessandro, naquele Grenal, com o GPR, e tal, e aí tem o sorteio, e aí o Maicon, é evidente, que foi o Maicon, que provocou o negócio, porque ele sabia, que o D'Alessandro, é um cara de pavio curtíssimo, então tu vai ali, dar uma provocada, e o D'Alessandro, vai querer vir para cima, e ali o Maicon, meio que se impôs, e já mexeu na cabeça, do D'Alessandro, então, esse tipo de coisa, também a torcida, valoriza bastante, né Léo? Valoriza bastante, até porque historicamente, o Grêmio, sempre foi a equipe, que tinha esses jogadores, mais sanguíneos, e que respeitavam, representavam a camisa, não que os outros jogadores, não fizessem isso, mas com esse ímpeto, por exemplo, que o Maicon teve, contra o D'Alessandro, querendo ou não, a gente tem que identificar, que o D'Alessandro, é um dos maiores ídolos, da história do Internacional, ponto, quando tu joga, contra um ídolo, tu precisa tirar ele do certo, tu precisa tirar ele, da normalidade, justamente para que ele, não faça aquilo, que fez dele um ídolo, e o Maicon, ele foi muito inteligente, naquela situação, muito específica, e eu acho que ele identifica, muito bem, ele é um cara, que não só lê bem, o jogo taticamente, mas ele lê muito bem, emocionalmente o jogo, quando precisava patifar, o Maicon era um dos primeiros, a patifar o jogo, o Kahneman tem isso também, ele sabe ler muito bem o jogo, eles são jogadores, e claro, venceram tudo, que podiam com o Grêmio, são ídolos, estão eternizados na história, e tudo isso, culmina, nessa situação, de que o torcedor do Grêmio, se identifica com esses jogadores, aqui falei de Kahneman, Maicon, mas tem obviamente outros, historicamente, o torcedor gremista, sempre gostou de jogadores, que se impusessem dentro do campo, e a gente passou um período, que a gente não tinha isso, passamos um período, com alguns jogadores, que por mais qualidade que tivessem, não demonstravam, a mesma volúpia, podemos dizer assim, esse sanguíneo, que o Maicon tem, que o Luan teve, em determinado momento, que o Everton Cebolinha, teve em determinado momento, que outros jogadores, Maicon, o Kahneman, o Jornal Mel, o próprio Marcelo Gourou, já pistolou em campo também, então, isso fazia o torcedor, faz o torcedor, se identificar mais com os jogadores, e eu vejo nessa temporada, os jogadores, que estão no Grêmio atualmente, do time profissional, enfim, a gente está falando do Maicon, o Futset, mas falando do futebol, enfim, do futebol 11, a gente continua, claro, com o Jornal Mel, mas tem outros jogadores, ainda com essa característica, o Diego Souza, é um desses caras, que compra briga, a gente tem o próprio Carbaixo, que me parece ser um cara mais sanguíneo, Cristaldo, o Luiz Soares, não precisa nem dizer, eu acho que isso é importante, para a identificação, do torcedor, dentro do campo, e é importante também, para o Grêmio peliar, guerrear, tem, já vou finalizar aqui, mas tem uma fala do Lucas Leiva, numa entrevista, não sei se é recente, mas eu vi hoje, inclusive, essa entrevista do Lucas Leiva, ele fala assim, a importância do Luiz Soares, dentro do vestiário, que é o fato anímico, que é o fator anímico, é o cara que puxa, o elenco para frente, que mesmo tendo ganhado, tudo várias vezes, ele ainda está lá, correndo, batalhando, suando, e isso faz com que, todo o elenco, seja puxado, então, ter os jogadores, com essa característica, em Grenal, em jogos importantes, é fundamental, e aproxima o torcedor do Lucas.